Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2019 para o primeiro semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão 46 da prova da primeira fase. A questão diz assim, considere duas ondas sonoras que produzem vibrações na pressão em um mesmo ponto do espaço, por onde elas se propagam. Caso a pressão nesse ponto seja dada por P igual a 5 mais 2 cosseno de 4t, quando uma dessas ondas passa, e P igual a 5 mais 2 seno de 4t, quando a outra passa pelo ponto, é correto afirmar que as duas ondas têm... Então, para resolver essa questão, acredito que você tenha se assustado um pouco com as funções, e, além disso, se tratar de um movimento harmônico simples, geralmente isso já causa uma apreensão. A gente tem que lembrar, logo de cara, da função horária da elongação. Esse aqui que é o grande X da questão. Qual é a função horária da elongação? É aquela equação assim, ó, X é igual a A cosseno de ômega t mais F zero. Beleza? Ué, bola, mas eu até lembro dessa equação e tal, mas eu tenho dúvida, né? O que significa cada camaradinha desse aí? Beleza, vamos pensar, olha só. O X é a elongação, certo? É a elongação. Ou o W, não é? Ele é chamado de a frequência... A velocidade angular. Ou simplesmente, né? Como a gente já viu isso, a velocidade angular. Beleza? O A é chamado de amplitude. E o T, a gente sabe que é tempo, né? E o FI zero é chamado de fase inicial da partícula. Beleza? Então, aí tem todas as... O significado de cada um desses elementos aí. O cosseno é a função cosseno e o seno é a função seno, né? Como eles têm a mesma forma, a gente não precisa nem transformar. Porque se a gente for ver, né? A forma é basicamente a mesma. Beleza? Então, eu não vou nem transformar aqui, não, tá? Eu posso usar como cosseno e como seno. Não vai ter problema na resolução da nossa conta. Agora, olha só. A gente tem aqui as duas funções. Eu vou chamar a primeira função de P1 para a gente separar o que está acontecendo. Vai ficar assim, ó. 5 mais 2 cosseno de 4T. E a P2 vai ser 5 mais 2 seno de 4T. Beleza? Note o seguinte. Esse número 5 aqui, ele está repetindo nas duas equações, né? Ele é uma constante. É uma constante que não vai influenciar diretamente nesses dois termos aqui. Eu posso dizer, então, que ele é uma constante independente das funções seno e cosseno, né? Então, eu posso meio que desprezar esses valores aqui, porque o que vai me interessar para responder à questão vai ser exatamente analisar essa parte aqui da função trigonométrica. Beleza? Então, eu posso eliminar, tá? Então, essa equação aqui, P1, eu posso escrever como 2 cosseno de 4T. E a P2, eu posso dizer que é 2 seno de 4T. Beleza? Agora, olha só. Eu vou pegar a equação P1 e vou comparar com esse cara aqui. Olha só. Então, vai ficar P1 é igual a 2 cosseno de 4T. Beleza? E aí, a gente sabe que a equação da elongação é x é igual a cosseno de ômega T mais F0. Beleza? Então, olha só que legal as comparações. É a parte mais divertida, né? Olha só. O A está aqui. Então, eu sei que o A vale 2. O W vale 4. O O W vale 4. A bola. Então, a gente já descobriu quem é a amplitude da primeira onda e quem vai ser a frequência da segunda onda. Beleza? Beleza. Mas vamos lá. Lembra do movimento circular que velocidade angular é igual a 2π sobre tempo? Então, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer uma jogadinha aqui legal. Que T é igual a 2π sobre 4. Então, T vai ser igual a π sobre 2. Achei o período. Se eu achei o período, eu posso achar a frequência, né? A gente não sabe que a frequência é o inverso do período. Então, eu sei que a frequência vai ser 1 sobre π sobre 2, que na verdade é igual a 2 sobre π. Então, a frequência aqui vai ser igual a 2 sobre π. Bom, então, eu vou escrever aqui, ó, a amplitude, a gente descobriu que é 2. A frequência angular, 4. Mas a frequência da onda, ela é igual a 2 sobre π. E o período é igual a π sobre 2. Beleza? Agora, eu vou fazer a mesma análise para π2, beleza? Então, vamos lá. Vou escrever aqui, ó. Vai ficar assim. π2 é igual a 2 seno de 4T, não é? Vamos comparar de novo. Vai ficar assim, ó. Então, x é igual a, como eu te falei, as funções são trigonométricas iguais. Então, eu posso colocar aqui, ó, seno de ômega T mais Φ0, beleza? Então, olha o que eu vou fazer, ó. Quanto que vale a amplitude? A bola ficou fácil. A amplitude vale 2. Quanto que vale a frequência angular? Ah, ela vale 4. Se ela vale 4 e é igual a de cima, então eu posso dizer o quê? Que a frequência da onda é igual a 2 sobre π e que o período é igual a π sobre 2. Beleza? Então, olha só. Deixa eu só subir um pouquinho aqui para a gente ir para as alternativas. Vamos lá. As amplitudes são diferentes? Não, né, cara? A amplitude vale 2, a amplitude vale 2. Então, a letra A está errada. O timbre eu vou pular, tá? Frequências diferentes. Cara, olha aqui, olha a frequência. 2 sobre π, 2 sobre π. E a frequência angular também é igual. Então, está errado. Elas têm a mesma fase? Não. Estão erradas. Por quê? Porque uma é cosseno e a outra é seno. Então, está errado. Bola, então, só sobrou a letra B. Então, a resposta vai ser a letra B? Isso. Resposta, letra B. Por quê? Porque o timbre é a qualidade sonora que vai permitir distinguir dois sons com a mesma altura, que seria a mesma frequência, e com a mesma intensidade, que seria a amplitude. Que vai ser emitido, por exemplo, por um instrumento diferente, tocando a mesma nota musical. Por exemplo, o timbre, você consegue identificar a diferença entre um violino e um violão. Beleza? Então, a resposta é a letra B. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Beleza? Beleza?